A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor É o amor que só tem quem já conhece a Jesus A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor É o amor que só tem quem já conhece a Jesus A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor É o amor que só tem quem já conhece a Jesus Aleluia, amém Vamos fazer coreografia junto, hein? O Senhor tem muitos filhos Muitos filhos Muitos filhos Ele tem Eu sou um deles Vocês também louvamos ao Senhor Braço direito O Senhor tem muitos filhos Muitos filhos Ele tem Eu sou um deles Vocês também louvamos ao Senhor Braço direito, braço esquerdo O Senhor tem muitos filhos Muitos filhos Ele tem Eu sou um deles Vocês também louvamos ao Senhor Braço direito, braço esquerdo Perna direita O Senhor tem muitos filhos Muitos filhos Ele tem Eu sou um deles Vocês também louvamos ao Senhor Braço direito, braço esquerdo Perna direita, perna esquerda O Senhor tem muitos filhos Muitos filhos Ele tem Eu sou um deles Você também louvamos ao Senhor Braço direito, braço esquerdo Perna direita, perna esquerda Balança a cabeça O Senhor tem muitos filhos Ele tem Eu sou um deles Vocês também louvamos ao Senhor Braço direito, braço esquerdo Braço direito, braço esquerdo Perna direita, perna esquerda O Senhor tem muitos filhos ele tem Eu sou um deles E você também louvamos ao Senhor Braço direito, braço esquerdo Perna direita, perna direita, perna esquerda Balança a cabeça, dando um pé só O Senhor tem muitos filhos, muitos filhos dele tem Eu sou dele, você também Um pelo ao Senhor Braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda Balança a cabeça, dando uma voltinha, num pé só Nossa próxima animação dessa manhã é uma peça de teatro E eu tenho certeza que todo mundo vai rir bastante Pra essa peça de teatro eu chamo já de imediato Um palhaço? E onde é que tá o palhaço? E onde é que tá o palhaço? Ah, e vem acompanhado? Bom dia! Onde vocês estavam? Eu tava procurando vocês por todo lado É que a gente tá tentando aprender a voar com os passarinhos Por que voar com o passarinho? Porque a gente quer chegar lá no céu Ah, é lá com Jesus Ah, mas vocês não vão conseguir desse jeito Não? Ah, o patavino Nós precisamos de uma coisa pra pegar impulso, patavino O que que tu acha? Pra subir em cima Cadê? O patavino Isso! Peri, 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 peri Aqui Aqui o patavino sobe em cima E você bate as asinhas e voa Pra ir no céu com Jesus vai pipoca vai 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 me ajudem no pensamento que eu vou conseguir força vai vai pipoca vai voa 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 assim você vai quebrar tudo dos ossinhos não deu certo não funcionou não deu e agora eu já sei porque que vocês não voam vocês não tem asa eu tenho eu tenho não é essa asa pipoca é essa asa vamos botar do patavino ele vai ir para o céu com Jesus batendo as asinhas sobe ali e voa para o céu patavino tá estrambeiada as asas do patavino mas ele vai voar voa não deu ah mas o que que a gente vai fazer deixa eu pensar eu pensei numa coisa vocês tem que comer uma música daí vocês vão uma mosca tá tá bom eu vou pegar eu vou dar para o patavino primeiro tá com a minha patavino atua agora vocês vão voar o que ela voa devagar não vai dar ela voa baixinho e ela é no jenta oi é verdade não deu certo vamos pensar em alguma coisa vamos pensar vamos pensar vamos pensar vamos pensar patavino vamos pensar vamos pensar se eu penso assim melhor ai eu acho que eu não penso melhor assim ai eu não consigo pensar vou para o patavino tá vendo você tem uma ideia a gente tem que refazer Fazer... Que que é? Bonzinho? Bonzinho! Ah! Eu e ele lembravamos o que a profe falou, que pra gente ficar pertinho de Jesus, a gente tem que ser bem bonzinho! Eu vou ajudar. Senta! Patavino, faz massagem. Patavino, faz massagem nele, Patavino! Seja bonzinho, bem bonzinho, vai pro céu com Jesus. Tem que ser bem bonzinho. Bem bonzinho, bem bonzinho. A barba não tá feita. Mas ele precisa comer. Não? Depois. Ah, tá. Vai pro céu com Jesus. Não deu pra voar. Que situação. Tá bonita. Tá ficando bonito. Peraí. Olha. Tá com cara de pálido. Peraí. Peraí. Seja bem bonzinho, vai pro céu, tá? Ah, pipoquinha. Vai botar uma banana pra ele comer, né? Ora, tá com fome. Come. Come uma banana. Come. A gente tem que ser bonzinho pra ir pro céu. Tá feio esse cabelo. Aqui a franja vai tá vindo. Pente. Tá bom. Mais um pouquinho? Não? 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 Tá ficando bonito, né? A gente tá sendo bozinho, né? Hã? Não? Não é assim? Pipoca. Não é? Mas puxadinho. Que bonito. Pipoca. Pipoquinha também, hã? Pipoquinha. Ah, eu tô com cuidado dele. Tô sendo bozinha. Tô sendo bozinha. Daí eu vou lá com Jesus. Pipoca. Pipoca. Ai, pára de incomodar. Eu tô vendo que eu tô sendo bozinha com ele. Tô tá sendo bozinha assim, me esguelando. Ai, patavino. Ai, patavino. A gente não consegue ser bozinho. Isso não dá certo nunca. O que é que houve com vocês aí? Ai, é que a gente não consegue ser bozinho. Nem voar pra chegar perto de Jesus. A gente é um fracasso. Não tem como chegar perto de Jesus. Porque tem bozinho que a gente consegue ser. Nada a ver isso, bozinho. Nada. Como assim, bozinho? Ai, puxel com Jesus. Não, 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 não. Não. Tu tem que aceitar Jesus do coração. Jesus do coração. Como assim? Eu tenho uma historinha pra contar pra vocês. Quer escutar? Sim. Senta aí. Senta aí. Vamos escutar a historinha. Bom dia. Bom dia. Não escutei. Bom dia. Bom dia. Você também quer escutar a historinha? Sim. Então tá. Vamos escutar aí. Conta-se uma história. Olha que existe um céu muito lindo. Ele é dou. 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 E diz que nesse céu, esse céu dourado, tem muitas coisas que brilham, brilham, brilham. Diz que nesse céu existe, ele é mais bonito que o sol, brilha muito mais que o sol. Quem é que conhece o céu aqui? Ah, vocês conhecem? Não, ninguém conhece. Mas diz a história que é muito lindo esse céu. Só que tem um probleminha. Que cor representa este probleminha? Preto. Será que o coraçãozinho sendo preto pode ir pro céu? Não. Será que batendo no coleguinha pode ir pro céu? Não. Será que brigando com o papai e a mamãe pode ir pro céu? Não. Então, não podemos ir pro céu significando que temos uma coisa chamada pe-ca-do. Será que o pecado pode nos levar pro céu? Não. Mas eu tenho uma boa notícia. Tem uma coisa que tira o pecado das pessoas, das criancinhas. O que que quer dizer a cor vermelha? O sangue. O que que é, patavinho? Sangue de Jesus. Será que o patavinho tá certo? O sangue de Jesus tira o pecado? Sim. Que bom. O sangue de Jesus livra o pecador do pecado. Automaticamente vai lavando o coraçãozinho, vai deixando branquinho. Quem é que tem o coraçãozinho banquinho aqui? Tem o coraçãozinho? Já tem o coraçãozinho lavado no sangue de Jesus? Sim. Será que o coraçãozinho banquinho pode levar ao céu? Sim. Porque ele é branco e bonito. Mas automaticamente, depois que tu lava o teu coraçãozinho e ele fica branquinho, o que que representa a cor verdinha pra vocês? Uma plantinha. Uma plantinha. O que que nós fazemos com uma plantinha? Será que compramos elas e deixamos ela no cantinho que ela morra? Não. Tu pega a plantinha, bota a aguinha, conversa com ela, depois diz pra ela assim, que é essa plantinha, mas pra isso tem que ter um cuidado. E esse cuidado Jesus tem conosco. Ele cuida do sapatinho, ele cuida da roupinha, ele cuida de tudo, mas pra isso acontecer, precisamos fazer algo na nossa vida. Vir à escola dominical, obedecer papai e mamãe, ler a Bíblia, ler a Bíblia. Isso é muito importante, pra que isso aconteça, Jesus faz com que nós crescemos bem, devagarzinho, mas nós crescemos. E será que crescendo nós chegamos ao céu? Sim. Então vocês entenderam que nada a ver bonzinho? Sim. Tem que crescer. Crescer, indo na igreja. Na igreja. Orando também? Orando também. Ah, tu aprendeu? Sim. Ah, mas pro palhacinho ele aprendeu. Então, o que que nós podemos fazer essa manhã? Eu adoro muito, é cantar. Vamos cantar essa manhã? Vamos, vamos crescer cantando. Vamos cantar a musiquinha do céu, que o céu é dourado e todos nós queremos ir pro céu. Quem quer ir pro céu? Quem quer ir pro céu, levanta a mão. Então em pé, vamos cantar, todo mundo. Amiguinhos, Deus tem preparado um lugar pra nós muito especial no céu. Melhor que chocolate, melhor do que bombom Melhor que pirulito, o céu é muito bom Melhor que chocolate, melhor do que bombom Melhor que pirulito, o céu é muito bom Um lugar com tesouros e ruas de fogo É lá que um dia eu vou morar Um lago limpinho, feito de cristal Lá é muito lindo, lá é muito legal Melhor que chocolate, melhor do que bombom Melhor que pirulito, o céu é muito bom Melhor que chocolate, melhor do que bombom Melhor que pirulito, o céu é muito bom Pra sempre brincando, pra sempre cantando É lá que um dia eu vou morar Pra sempre brincando, pra sempre cantando É lá que um dia eu vou morar Melhor que chocolate, melhor do que bombom Melhor que pirulito, o céu é muito bom Melhor que chocolate, melhor do que bombom Melhor que pirulito, o céu é muito bom Melhor que pirulito, o céu é muito bom Um lugar com tesouros e ruas de fogo É lá que um dia eu vou morar Um lago limpinho, feito de cristal Lá é muito lindo, lá é muito legal Melhor que chocolate, melhor do que bombom Melhor que pirulito, o céu é muito bom Melhor que chocolate, melhor do que bombom Melhor que pirulito, o céu é muito bom Pra sempre brincando, pra sempre cantando É lá que um dia eu vou morar Tá sempre brincando, tá sempre brincando É lá que um dia eu vou morar Melhor que chocolate, melhor do que bombom Melhor que pirulito, o céu é muito bom Melhor que chocolate, melhor do que bombom Melhor que pirulito, o céu é muito bom Melhor que chocolate, melhor do que bombom Melhor que pirulito, o céu é muito bom Melhor que chocolate, melhor do que bombom Melhor que pirulito, o céu é muito bom Melhor que pirulito, o céu é uma peraba Melhor que p KIten Berulito, o céu é tão bom Melhor que chocolate,playulito, o céu é um mano Melhor que scalheram e o céu é muito legal Pra nossa alegria Deus revela o seu amor Vamos cantar Os passarinhos cantam exaltando o Salvador Vida no ar No tempo dos passantes um anjo anunciou Não temas mais alegres se nasceu o Salvador Natal é bom Natal é bom Pra nossa alegria Deus revela o seu amor Vamos cantar Os passarinhos cantam exaltando o Salvador Vida no ar No céu muito brilhante uma estrela apareceu Seu brilho anunciava é Jesus que já nasceu Lembre, clim, 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 Natal é bom É bom, Natal é bom, Natal é bom, Natal é bom Pra nossa alegria Deus revela o seu amor Vamos cantar Os castarinhos não tão exaltando o salvador Vida no ar Meu coração alegre também quer anunciar Batuca no meu peito como um sino a natural Limp, limp, clim, 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 clim,tálo é bom É bom, Natal é bom Pra nossa alegria Deus revela o seu amor Vamos cantar Os passarinhos cantam exaltando o Salvador Vida no ar Os passarinhos cantam exaltando o Salvador Vida no ar A fé posso clamar Pela fé posso enxergar Pela fé posso tocar Pela fé Pela fé Pela fé posso mudar Pela fé Diante de mim Estou firmado Tem Cristo pra sempre E tenho a luz de mim Pela fé Pela fé Pela fé E tem a luz de mim Em ver as crianças servir a Deus Confessando o nome de Jesus Levando esta mensagem E levando esta mensagem para os seus lares As suas famílias Muitas pessoas estão sendo encontradas Encontrando Jesus como seu Salvador Nossa gratidão a todos os patrocinadores A todas as pessoas que deram a sua contribuição Para que esta festa se tornasse aquilo que ela era hoje Muito linda Muito linda Muito especial Deus abençoe a todas Deus abençoe a todas as pessoas que deram a sua contribuição